Entrei na Feira da Fruta, pra ver o que a Feira da Fruta tem Voeirzão, voeirzão espiando, Batman encoxando na mulher gato É meia chatinha, mas tem uns barcos aí que a gente acaba desbloqueando, então vale a pena Na verdade não é um barco, né? É um submarino e um jet ski aí do Croc Crocodrilo Crocodrilo Na primeira vez foi meio ruim de passar essa fase aqui Mas acho que agora eu já sei o que é pra fazer, vai ser mais rapidinho, vamos lá É, aqui a gente precisa vir aqui com o pinguim, vai liberar umas bombinhas pra gente E aí atirar aqui Deixa eu já recarregar minhas bombas ali Diferente da fase do barco do Batman, que você não precisa do Robin ir pra nada Aqui nessa fase você precisa ir alternando os personagens Porque por exemplo, o Croc ele consegue com o barco dele lá naquela Naquela parada ali radioativa e o O pinguim não consegue E peguei o minikit sem querer Ah, que droga, peraí Bom, beleza, depois eu me viro Depois eu quero fazer vídeo de minikit Não consigo, por quê? Porque eu fico desbloqueando as coisas antes Ah, ele submerge aqui também com o barco dele, mas Na boa, não serve pra nada esse Esse lance dele submerge Ah, serve sim, ó Aqui você tem que submerge e passar por baixo E ativar aqui Mas é só isso mesmo Aí aqui a gente vai precisar do Croc, ó O jetski dele pra entrar aqui nessa Nesse lodo Sem limites Ou então você pode trazer uma bomba até aqui também Mas dá muito trabalho Vamos só trocar o personagem Ai E também o barco do O submarino do pinguim é muito difícil de manobrar Às vezes é mais Ó lá Pra pegar esse jetskizinho menor Você tem que trocar também E pegar o Croc É legal, dá uma dinâmica melhor pro jogo, né Ó lá, tá vendo? Não tem muito como você virar Ah, é pra atacar com esse Vamos já levar a bomba aqui Que eu já tô ligado que eu vou precisar Ah, tá vendo? Que eu já tô ligado Ah, tá vendo? E aí Tá vendo? Onde que você vai é? Eu já tô ligado Não sei lá Eu acho que Moon Que eu já tô ligado Mas depois me defende Ai, que droga Cadê você? Caramba, o que eu tenho que fazer para ativar esse botão aqui? Será que é só com o pinguim? Ei Ei Oi Caramba Acho que é só com o submarino que eu consigo passar Eita Pegar as bombas aqui Ih, mas eu estou só com dois coraçãozinhos A hora que eu chegar lá para atirar já morri Quer ver? Não, até que deu certo Ai, ai Canta coração Vambora 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 Beleza Beleza Agora tem esse boss aqui que é meio chatinho Mas é até que de boa Tem que acionar aqui antes de mais nada Ai, agora a gente pode armar nossas bombas ali Não adianta ficar matando os carinhas Porque eles voltam sempre Sempre, sempre Voltam sempre Sempre, sempre Voltam sempre O negócio é ter paciência Não é uma fase boa para Para juntar Para Eu acho que isso aqui é só para Só para pegar um minikit Eu acho Ah, não dá nem tempo de atirar direito Não consigo passar por baixo aqui Ah, não dá Ai, ai Oi, mano Que isso? Seus vagabundo Ah, que saco, cara Falei que essa parte era meio chatinha, né? Por causa disso Ah Que raiva, mano Você tem que voltar lá Você tem que voltar lá depois E pegar de novo a bomba Puto Então, essa parada aqui Ah, tem um minikit ali escondido, tá vendo? Eu não quero minikit, eu quero Tá, e agora acabou as bombas, é só Ó Não, é só esperar que vai vir um míssel aqui e vai acertar esse bicho aqui Acho que eu posso mudar para o outro, né? Cadê? Eu tenho que chamar a atenção da parada aqui, ó Ae Ae Chupa Titanic Ae Chupa Titanic Cadê? Porque o pinguim queria se livrar dela Mas esqueceu que o tal do diamante estava com o gatinho dela Ah, que coisa linda, ó Coisa linda, meu Deus É a interação do ser humano com o seu cachorro Cachorro? Mas isso aí não é cachorro, não Que cachorro, o quê? Mas enfim Como a mulher gato tem o cristal, né? O pinguim agora vai ter que resgatar ela Mas isso é só no próximo vídeo aí Porque esse acabou A segunda parte do modo vilões É a segunda? Não, é a terceira parte já Nossa, que rápido Vamos agora para a penúltima fase Ó, desbloqueamos dois submarinos aí Que firmeza, hein, mano? Vamos lá Muito obrigado Você inscrito no canal desde o Atari Continue deixando muitos comentários aí Que tá bem da hora de conversar com vocês E adicionando nas redes sociais De sua preferência É só ir lá no canal E clicar nos botõezinhos da rede social Adicionar no Instagram No Google Plus também Vai deixando mensagem no Facebook E sanduíche, mostarda E só Peguei o minikit ali Não queria ter pego, mas peguei No próximo vídeo a gente continua Tá bom? Tchau Tchau Tchau